Bom dia pra você que nos segue nas redes sociais da TV Alfenas. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Casal de contadores faz sucesso em Alfenas com a arte da confeitaria. Instituto Intonari realiza recital show para encerrar o segundo semestre de 2022. Poços de Caldas aposta no turismo para a virada do ano. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e também na transmissão ao vivo em nosso Facebook e no canal do Youtube. O Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio dia. Até lá!